Amor Amor E ainda estourou o limite do meu cartão de crédito Eu tô com você, o que dera e vinha Na saúde, riqueza, doença, pobreza, eu sou sua mulher E eu tô do seu lado, foi o que eu falei pra aquele descarado Me traiu no motel cinco estrelas, com a dor na cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de crédito Me traiu no motel cinco estrelas, com a dor na cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de crédito Oh 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 Obrigado.